Bate-papo, é o primeiro bate-papo de 2020, não é isso? Primeiro bate-papo nosso, legal. Galera, estou fazendo aqui, ó, dia 25 de janeiro de 2019, nosso primeiro papo do ano. Bom, passado, passadas as fases de festas, né, que a gente volta a fazer academia, pra tirar o prejuízo e tudo mais, né, tudo com esperança, ao mesmo tempo preocupações novas, é absolutamente normal, é cíclico, ainda mais aqui, né, nessa terra tupiniquim, onde não tem muita tranquilidade, todo dia tem uma minhoca, é só dar uma enxadada, vem umas 4, 5, né, E muita coisa mudou em legislação, pra quem faz aí concurso público sabe, tivemos alteração na lei de improbidade em dezembro, nós já fizemos aqui as alterações no curso, tivemos alteração inconstitucional na reforma da previdência, então, portanto, novos materiais, tá? Dia 3 de fevereiro de 2020, dia 3, anote aí, de fevereiro de 2020, nós vamos começar um curso duplo, que envolve escrevente e oficial de promotoria, por quê? Porque o oficial de promotoria vence em setembro, e o escrevente já era pra ter sido aberto agora, em dezembro de 2019, mas prorrogaram pela segunda vez. O professor da Constituição fala que pode ser prorrogado o concurso por uma vez, né, mas aqui em São Paulo a gente tem nossa... Aqui é nós, Queiroz, a gente tem novas regras e prorrogaram de novo, aliás, isso pode inclusive cair, mas tudo bem, vamos esperar. Moral da história, nós vamos começar um curso duplo. Nunca vi tanta gente que começou a fazer TJ como agora no online. O curso deve estar muito bom mesmo, propagou aí, é o curso TJ 2020, então, muito obrigado pela confiança a todos os colegas. Ora, eu quero nesse primeiro bate-papo, desejar a todos vocês um ano de maravilhas, um ano de sucesso, um ano de conquista, um ano de oportunidades, sabe? Eu não sei vocês, eu quando vou fazer minha oração, eu olho pro lado, né, vejo a minha família, eu olho pra minha esposa, eu penso no meu filho, e o que eu faço é agradecer. Agradeço pela proteção a eles em primeiro lugar, e por eu estar vivo com eles e querer ficar um tempão. Essa é a verdade. E peço sinceramente, oportunidade. Eu não peço pra dar certo, eu peço oportunidade, eu quero que a gente tenha oportunidade. Eu trabalho com concurso público e sou um tarado por isso. Por quê? Porque é uma chance de uma pessoa que nasceu na classe A, B ou C, lutar. Não com chances tão iguais, porque às vezes o cara que teve uma escola melhor pode ter uma chance maior. Mas faz com que aquele que teve um ensino ruimzinho, se ele estudar mais que o outro, ele passe. E isso é fato, eu já vivi isso, eu posso falar. Não estou aqui falando como coach quântico ou sideral, eu estou falando algo do que eu conheço. E eu gosto da ideia, sim, de oportunidade, de luta e tal. Claro que sou um crítico a muita coisa errada no serviço público, claro. Mas não se confunde com algumas medidas absurdas que o governo, seja esse ou outro, estão a fazer. As pessoas precisam ter um limite. Não é porque eu trabalho com concurso público que eu acho que todo servidor teria que ganhar 30 mil reais. Mas, enfim, eu não vou ficar discutindo isso aqui. Hoje em dia você não pode discutir nada, porque senão o cara fala, faz a minha agora, quer que volte o PT. Você não pode falar mal de uma coisa que você acha que você já está do outro lado. Se você falar mal de outra coisa, acha que você... Então, não tem mais paciência nem idade para discutir esse tipo de coisa, tá? Quero desejar a todos, então, um ano maravilhoso de conquista. E, por favor, o ano está começando agora. Lembra de uma coisa? Para de protelar. É isso mesmo. Coloca em prática o que você tem. Está com um plano de fazer alguma coisa? Coloca em prática. Chega. Eu acho, eu vou, já assisti vídeo daquilo, daquilo, outro. Gente, outro dia... Tiago, está me ouvindo ali? Está, né? Outro dia, Tiago, eu não acreditei. Filmaram o cara, o cara estudando. Não, não. Eu não estou brincando. Filmaram duas horas, um cara estudando. E aí eu falei... Disse que é para incentivar os outros a estudar. Agora, minha pergunta... Não, não. Eu sei, eu estou velho. Pelo amor de Deus, você quer estudar para um concurso público. Você vai assistir um vídeo de um cara que está filmado, duas horas estudando. Duas horas! Espera aí, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que as pessoas precisam planificar, porque não dá. Posso dar uma dica de ouro? Faz um pouco por dia. Mas todo dia. Não desiste, não. Seja o que for. Não é fazer concursos que eu estou aqui para falar para você, não. Você pode ir para a área privada, mas vá. Ah, faça algo. Não fica só nessa de eu vou. Ó, uma dica legal. Agenda. Ai, professor, o que é isso? Todo mundo usa o Google agora. Eu gosto de agenda para ver lá o que eu rendi na semana, o que eu melhorei. Ah, eu quero fazer francês. Entrou na escola? Não. Então, como é que vai fazer? Aí, não vai falar nem se é bom suar ou se não é bom suar. Então, não dá. Ah, eu quero começar um curso lá no, sei lá, no Sebrae. Ou em alguma área, eu quero empreender e tal. Pô, vai empreender. Que bacana. Estudou seu ramo? Estudou qual é o investimento? Quanto vai estar? Você sabe a febre? Não. Então, como é que você vai fazer alguma pica? Né? Vai fazer um concurso. O colega que me traz às vezes aqui, né? O taxista, jovem, estudioso, Roberto, decidiu fazer concurso. Só que eu não fico mais no pé. Quer fazer? Faz. Mas daí eu fico perguntando, e aí, que matéria viu? Porque senão está estudando o quê? Tem um curso online. Você tem um curso online e não viu duas, três vezes já? Por que não? Agora, aposto que todos os filmes do Oscar, você já sabe. Séries? Puta que pariu. Netflix deve estar, né? Aí eu pergunto. Há esforço ou só há plano? Então, acho que o momento agora é, vai e mete as caras, executa. Desejo a vocês todo o sucesso do mundo. O senhor tem medo de não dar certo? Eu tenho todo esse medo todo dia. Ainda mais quando me deram o ninho na mão, assim, ó. E eu falei. E agora? Será que eu vou conseguir? É isso mesmo. Tem de encarar, tem de ter fé em Deus e vai dar certo. Bom ano para vocês. Um beijo para todos vocês. Valeu, pessoal. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. E inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.